Capítulo de número 21, verso de número 12, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso de número 12, diz assim E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam bombas E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração Mas vós atendes convertido em covil de ladrões E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou Vendo então os principais sacerdotes e os escribas As maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo Osana, ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe Ouvis o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito Tiraste o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade para Betânia E ali passou a noite A minha atenção e a sua recairá sobre o versículo de número 12 Que diz E entrou Jesus no templo de Deus E eu queria que a igreja uníssima repetisse comigo Vamos lá, um, dois, três E entrou Pode ficar melhor E entrou Para ficar gravado E entrou Glória a Deus Pode-se assentar por gentileza Certos de que Já estamos preparados para receber o do Senhor nosso Deus As mais ricas e incontáveis bênçãos do Eterno para nós Queridos, o texto que ora está em apreço É necessário nós termos uma boa diligência Para entendermos o que o texto está nos dizendo Um contexto profético encontramos para os nossos dias Para o nosso tempo Para a nossa vida e para o nosso ministério Nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Isso é cartilha nossa É de praste Nós sabemos que o Evangelho não é de Mateus O Evangelho Ele não é de Marcos Nem de Lucas E nem de João O Evangelho é de Cristo Por ser o Evangelho de Cristo Nós vamos ver que Nos Evangelhos vão se tratar da história de Cristo Haja visto que a Bíblia que nós portamos em mãos É uma Bíblia cristocêntrica Ou seja, é Cristo no centro Nos 39 livros do Antigo Testamento E 27 do Novo Testamento Jesus é o centro Mas os Evangelhos sintetizando Nós vemos os feitos e as realidades Que aquilo que Cristo fizera É por isso que dentro desse contexto Deste texto Nós percebemos que Jesus está entrando em Jerusalém Enquanto Jesus entra em Jerusalém A Bíblia vai nos dizer Que Jesus agora é adorado É aclamado É reverenciado O povo está gritando Osana ao filho de Davi O povo está agora cultuando a Jesus Na entrada triunfal de Jerusalém O contexto nos fala que Jesus ao entrar em Jerusalém Ele vai agora para dentro da cidade E ele se porta diante do templo Ele se porta diante da casa do Senhor Que ali estava Sabemos que quando falamos de Jerusalém Estamos falando do exterior Mas quando falamos de casa Ou templo Estamos falando do interior Porque para chamar a Jesus Não é aquilo que está por fora Mas é aquilo que está por dentro O que chama Jesus O que faz Jesus voltar-se para algum lugar Não é a adoração que é falada Cantada Mas o que está por dentro Chama a atenção de Jesus No aspecto de uma ação direta dele Porque enquanto Jesus está entrando em Jerusalém Ele ouve louvores Mas enquanto Jesus vai para dentro Ou seja, olha para o interior Jesus percebe que aquilo que estão falando por fora Não é a realidade que estão vivendo por dentro Então Jesus começa a entrar no templo Porque a Bíblia está dizendo Que o templo é de Deus E se o templo é de Deus Jesus ele entra a hora que ele quiser Se o templo é de Deus Jesus tem autonomia para entrar Porque o templo é de Deus E se ele é filho ele vai entrar E talvez alguém vai dizer Hoje não é dia de entrar Porque eu não estou preparado Mas Jesus está entrando Não que você esteja preparado Mas ele entra E enquanto Jesus está nessa ação De olhar aquilo que está por dentro Porque se você buscar na expressão Da palavra sinceridade Ou sincero Vem daquela expressão da cultura judaica Que quando aquele que estava fazendo o vaso Ele percebia algumas imperfeições Ele passava a cera Ou seja Ele camuflava o que estava por fora Só quem conhecia o vaso E sabia Ele pegava o vaso E colocava contra o sol Porque o sol ia fazer Que as rachaduras mostradas no vaso Iam exemplificar para aquele que estava comprando Então ele dizia Este aqui é sem cera Este aqui é sem maquiagem Este aqui é sem camufragem Porque não adianta O exterior está bom e o interior está ruim Então Jesus está entrando no interior Porque o exterior É muito bonito O exterior É apresentável O exterior É mostrativo E demonstrativo Mas quando Jesus entra para dentro Ele está dizendo Ele está indo Aonde precisa ser mudado E quando Jesus está entrando Dentro do templo Percebam uma ação Porque esta ação de Cristo Vai levantar aquilo que está dentro É por isso que talvez alguém diga Se arrumar eu vou perder muitas coisas Mas é melhor que você perca as coisas Do que se você se perder com elas É muito melhor as coisas serem arrumadas E Jesus colocar no lugar Do que você deixar que as coisas Se percam ao longo do tempo Jesus está entrando Porque as vezes você já ouviu expressão Como eu já ouvi E alguém dizer assim Se arrumar eu não acho Se arrumar eu não encontro Se deixar no lugar Tem que deixar desse jeito Mas com Jesus não funciona Meu termo Jesus não funciona uma coisa Levando com a barriga Levando de qualquer jeito Jesus não funciona num negócio assim Hoje eu vou Amanhã eu não vou Hoje eu prego Amanhã eu não prego Hoje eu faço Amanhã eu não faço Jesus não funciona com esse tipo de coisa Porque vida cristã Não tem maquiagem Vida cristã É correta Se você fizer o certo Vai dar certo E se você fizer o errado Vai dar errado Vida cristã Não tem como você fazer o certo Hoje e amanhã não querer fazer Vida cristã Não tem como você dizer Hoje eu faço Amanhã eu não vou fazer Porque quando Jesus Vê uma necessidade De entrar no templo Ele vai entrar Porque a funcionabilidade Deste templo É o que Jesus quer que ele seja Perceba um detalhe Paulo diz que nós somos Templo Ou seja Morada De Deus E Jesus está Numa estrutura Física Mas estamos olhando para algo Que é espiritual Que é espiritual Tem coisa que você não consegue Tem coisa que você não consegue tirar Tem coisas que você não consegue entrar Tem coisas que você não tira E quando nós não tiramos o que precisa ser tirado Jesus vem para arrancar o que eu não consigo Porque enquanto você diz que Jesus está vendo uma necessidade de adentrar dentro do templo E enquanto Jesus entra dentro do templo A Bíblia vai dizer que ele encontra algumas coisas dentro do templo A barraca dos cambistas estavam lá E a Bíblia diz que compravam, vendiam e trocavam Jesus está vendo a vitrine dentro do templo E está olhando aqueles que estão com poder dentro do templo Quando eu olho esta visão para os dias odierna em que nós estamos vivendo Eu venho ver uma visão peculiar Uma visão da vida Uma visão da história Uma visão de nós mesmos Porque enquanto você coloca vitrines na sua vida espiritual Enquanto você detém o poder, o domínio da sua vida espiritual Jesus não entra Jesus não faz Porque tem gente que está dizendo assim Ninguém manda em mim Não tem pastor que manda em mim Não tem obreiro que manda em mim Não tem nada que manda Não tem nem respeito Para uma autoridade eclesiaste E diz assim Ninguém manda em mim Mas Jesus está entrando no templo, na tua vida Para dizer Foi eu que te comprei Foi eu que te lavei Foi eu que te santifiquei Ele está dizendo O domínio da tua vida é meu E enquanto Jesus está organizando estas coisas Porque aprendemos algo Porque é melhor ser podado para crescer Do que ser cortado para queimar É melhor Jesus entrar e mudar hoje Do que isso te levar para o inferno É melhor Jesus começar a arrumar estas coisas E começar a entrar e mover Do que você se perder com elas Então Jesus está chegando Para arrumar o que precisa ser arrumado E no critério E no critério senhores e senhoras que estão aqui Quando nós falamos que Jesus está entrando para arrumar Parece que quando Jesus arruma Ele diz arruma Parece que estava organizado Estava vendendo Estava comprando Estava trocando Parece que está tudo organizado E às vezes Jesus tem disso Ele diz organiza para depois organizar depois Porque tem coisa que está organizada na tua vida Que não está do jeito que ele quer Então ele entra para organizar do jeito dele Porque enquanto você ficar dizendo Que a vida é sua Que você faz o que você quer Jesus vai deixando Mas tem hora que ele para na porta do templo E está dizendo assim Vai deixar eu entrar ou não vai? Vai deixar eu mudar tua história ou não vai deixar? Deixa eu arrancar o que precisa ser arrancado Tem hora que Jesus para Leante do templo da nossa vida E diz assim Ou você deixa eu mudar E eu deixo contigo Porque eles estão comprando Vendendo e trocando As prateleiras da vida estão armadas E quando nós percebemos Que as vitrines estão armadas Olhamos para a nossa história Olhamos para os dias de hoje Porque tem pessoa que está dizendo assim Mas como é que certo tipo de pessoa Se aproxima de mim? Como é que eu atraio esse tipo de gente Para perto de mim? Como é que eu coloco esse tipo de gente Na minha vida? É por causa das vitrines Que você expõe Atrai quem você não quer É por isso que Jesus está chegando É por isso que Jesus está chegando para te dizer Eu não te vejo por fora Eu sei como está por dentro E Jesus está pegando a mesa Essa aqui estava colocada E está lançando para cima E dizendo assim É hora de arrumar a casa Eu estou começando a arrumar O que precisa ser arrumado E Jesus vai andando E quanto mais ele anda Dentro do templo Ele percebe que precisa arrumar Cada metro quadrado que Jesus anda Jesus vai arrumando Cada espaço que Jesus vê Jesus vai arrumando Por que pastor? Porque tem hora da nossa vida Que Jesus não quer dar espaço Para a coisa ruim entrar Tem espaço da nossa vida Que Jesus precisa preencher ainda Levante a tua mão para o céu Que eu estou sentindo Deus aqui E o Espírito Santo está te dizendo Eu vou te preencher para o completo É corpo, alma e espírito Eu vou te encher Porque você precisa De ser cheio Todos os espaços da vida Precisa ser cheio Ou você está achando Que Jesus ia deixar Esse negócio do jeito que está Ou você está achando Que Jesus ia deixar O templo se perder Ou a sua vida espiritual E ir embora E não iria fazer nada Porque a funcionabilidade Do templo A originalidade do templo É porque esse templo Tem que adorar a ele Bem dizer a ele Bem dizer a ele Cantar a ele Exaltar a ele E quando você perde Essa funcionabilidade Jesus vem para dizer Eu tenho que entrar Porque Jesus não vai te perder Por nada Jesus está entrando Porque precisa É uma necessidade Porque quando você escuta assim Fulano caiu Ninguém cai de uma vez Ninguém tomba de uma vez A Bíblia diz Um abismo Chama outro abismo Vai caindo Vai denegrindo Vai para baixo E quando Jesus vê Que o templo Não está na função Original Ele vem para te dizer Eu não te perco Porque eu estou entrando Para mudar Essa história Eu estou entrando Para mudar A tua vida espiritual Enquanto eu estou Pregando aqui Nessa noite O Espírito Santo Está dizendo Eu estou te dando Uma nova chance Um novo momento Uma nova história Você tem que voltar De novo Para a oração Para o jejum Para a santidade Você tem E a Bíblia vai dizendo Que Jesus Vai entrando Dentro do templo E os espaços Ele vai preenchendo E quando ele preenche Os espaços Ele chega Meu presidente E vê que tem Alguém com a cadeira Vê que tem Alguém com a chave E prendeu a pumba Dentro do templo A pumba É a maior representação Do Espírito Santo Isto é o reflexo Da atualidade Que tem gente Que o Espírito Santo Está falando assim Não faz E ele faz Não vai E ele vai Era como se Colocasse o Espírito Santo De lado E dissesse para mim Eu não estou ouvindo Mas parece que eu vejo A voz do Espírito Santo Dizendo Quem tem ouvidos Ouça Aquilo que eu estou falando A minha igreja Porque quem domina A tua vida É o Espírito Santo Crente guiado Pelo Espírito Santo Não peca E se percata Tem temor Se arrepende Arrependimento Não vem com palavras Arrependimento Vem com mudança Arrependimento Não vem com choro Não vem com lágrima Arrependimento Vem com quebrantamento E o Espírito Santo Está dentro Se movendo E alguém está com a chave Prendendo ele na gaiola E dizendo Aqui o senhor não fala mais Na minha vida não Porque antigamente Você se levantava E orava e dizia Vem comigo Me ajuda Abre os caminhos Hoje não Quem dirige a tua vida É você Então enquanto ele estiver preso Ele não age Aí Jesus entra e diz Eu vou abrir a gaiola Porque a pomba Tem que estar solta Jesus está dizendo A liberdade espiritual Que eu te dei Não é para me deixar de lado É para influenciar Na sua vida Enquanto o Espírito Não falar mais com você O templo não volta A originalidade Enquanto o Espírito Não se mover mais Na sua vida Não adianta cantar Não adianta pregar Não adianta profetizar Porque enquanto ele Não falar mais com você Não te levantar Não te erguer Não te sustentar Enquanto o Espírito Santo Não se mover Da forma que ele tem que mover Você não vai ter O encontro Da funcionabilidade do templo Mas enquanto eu estou pregando Aqui nesta noite O Espírito Santo Está dizendo Você vai voltar A ser para mim O que você era Vai parar de colocar Defeito em obreiro Defeito em pastor Defeito em obra Vai parar de ir Para a rede social Ficar falando mal De A De B Porque você vai voltar Para a funcionabilidade original Vai voltar A ser cheio Transbordante Vai voltar A ser usado Levante a tua mão Porque eu estou sentindo ele aqui E o Espírito Santo Está dizendo para você Nesta noite Volta hoje Ainda dá tempo De ser usado Ainda dá tempo De ser instrumento Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo A Bíblia vai nos dizer Que Jesus está Dentro do templo E está organizando as coisas E perceba que Jesus Vai exemplificar O que falamos no início Jesus quando organiza tudo Ele vai gritar Está escrito A minha casa Será chamada Casa de oração Esse termo De posse de Jesus É porque ele está dizendo A minha casa Ele está numa estrutura Física Mas está levando Para o espiritual Porque antes Das coisas Acontecerem aqui Acontece no espiritual Primeiro Antes das coisas Se moverem aqui E o milagre Acontecer E chegar na tua mão Acontece primeiro No espiritual Acontece primeiro No espiritual Pastor O que o Senhor Quer dizer com isso? Se o teu espiritual Não estiver de acordo Com aquilo que Jesus Quer Não funciona E Jesus Está dizendo A minha casa Será chamada Casa De oração Segundo alguns relatos Muitas pessoas Improfiavam De coisas Que isto Rendia De forma ilícita Dentro do templo E Jesus Chegou E está dizendo Assim A casa É minha E a casa É casa De oração Ou seja Jesus está dizendo Para você Qualquer área Da tua vida De sucesso Se for invalidar A área espiritual Não é sucesso É fracasso Se você tiver Uma área Financeira Boa E Teu sucesso Espiritual Está no fracasso Se você Tiver Uma área Familiar Boa Mas a tua Vida espiritual Estiver Ruim É fracasso Porque Jesus Está dizendo Nada supera A minha presença Nada supera O que eu tenho Nada supera O que eu posso Fazer Talvez você Está do lado De alguém Se você Pegar No bolso Dele O bolso Dela Não tem Um real Mas se você Abrir A alma Dele Ou a alma Dela Vai ver Que ele Está cheio 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 Da presença De Deus Porque Jesus Está te dizendo Nada Que você Venha ter Sucesso Na área Espiritual Vem superar Tua vida espiritual Você orava Você buscava Você derramava Lágrimas Em casa Sozinho Você pedia A Deus Para ir Contigo Viajando No teu carro E a presença Do Espírito Estava contigo Você ia Andando Pela rua Ia falando Em línguas Estranhas E o Espírito Está dizendo Está na hora De voltar De novo Está na hora Você já viu Aquele ditado Se não vem pelo amor Vem pela dor E é isso mesmo Porque Jesus Só usa Força Quando tem que usar Porque Jesus Vai te fazer Retornar Ao lugar De origem A originalidade Do templo É esta Casa De oração A tua vida Foi gerada Para isso Intimidade E a intimidade Supera O que você Vive A intimidade Supera Ou Vai muito Além Das circunstâncias Porque talvez Do lado De fora Está tudo Desabando Mas por dentro O Espírito Está te dizendo Calma Que eu estou Contigo Calma Que eu estou Entrando Calma Que eu estou Indo Calma Que eu estou Direcionando Eu estou Liberando uma Palavra Para alguém Aqui nessa Noite Não está na hora De desistir Não está na hora De voltar Não está na hora De ir para trás Por que pastor Porque enquanto O Espírito Santo Estiver com você Essa casa Não cai Tua vida Não vai para Londra Deus Vai te dar O escape Levante a tua mão Para cima Porque é casa De oração É lugar de intimidade É lugar de intimidade Ele está falando Com você Ele está dentro De você Ele quer você Ele quer te encher Ele quer te renovar Ele quer te demonstrar Que você tem que voltar Para o lugar de origem Ah como o diabo Não queria essa noite Não queria esse culto Não queria que você Ouvisse essa palavra Porque a partir de hoje O teu pastor Vai voltar a contar com você O ministério Vai voltar a contar com você Porque enquanto Jesus está movimentando Na casa O Espírito Santo Está voando E o que me assusta É que Jesus Vira e diz A casa é minha Ela é casa De oração Mas não sou eu Que mudei Não sou eu Que alterei nada Mas vós Tem desconvertido Em covil de ladrões Em outras traduções Tem dito assim Em covil de raposas Porque tem gente Dentro do templo Que está prestes A dar o grito E qual grito É esse pastor Quem me roubou De mim Porque foi você Que foi alterando Ao longo do tempo Foi você Que foi mudando Foi deixando As coisas Desse mundo Entrar Foi deixando A tua vida De devocional Ir embora Foi deixando A sua intimidade Ir E as vezes Fica culpando Quem dirige O culto Quem canta Quem faz Quem o pastor Coloca Para disso O culpado Disso tudo É você Porque tua vida Depende de você Para mudar ela Ah Lavar Canderece Levante a tua mão Porque enquanto Eu estou profetizando Aqui Jesus está mudando A tua vida Jesus está colocando Essas coisas No lugar Essas mazelas Que entraram Essas esquisitices Que entraram Jesus está expulsando Hoje Dizendo Ele é meu Ele é minha Ele é meu O Espírito Santo Está falando Com alguém Hoje É melhor você Ouvir esta palavra Agora e mudar Porque naquele dia O chão Vai sumir Debaixo Dos seus pés E ele pode dizer Para você Apartai-vos de mim Que eu não te conheço É melhor ouvir hoje Muda hoje Muda agora Tua vida espiritual Tua vida espiritual Depende dessa noite Depende desse culto Depende dessa reunião É hoje Lembra aqueles negócios Que não era errado E hoje Você diz assim Não tem nada a ver Ouvir um modão antigo Não tem nada a ver Uma musiquinha que entra Daqui Acolá Não tem nada a ver É por isso que a tua vida espiritual Está indo de baixo Está indo só para baixo E cada vez que você vem Não sente mais nada Não é culpa do pregador Não é culpa do cantor Nem do pastor Que está dirigindo a igreja Isso não é culpa deles não Isso é a sua vida É a sua vida espiritual Que está indo E se você não se preocupar Com isso Vai indo Vai indo Até te jogar para fora E Jesus está entrando Dentro do templo Está organizando tudo E dizendo Quem mudou Foi vocês Aí quando Jesus Está dizendo Aí está vindo um Eu estou vendo E o outro Eu estou andando O que é isso pastor É o cego Que está enxergando E o coxo Que está andando E aonde que estava Esse povo Dentro do templo Porque quando você É muito dono de si Você fica cego E coxo Porque quando você Não quer ouvir ninguém Você fica cego E coxo Paralisa no andar É por isso que teve gente Que cresceu com você Andou com você Hoje já está no ministério Hoje já está lá na frente Você parou Porque você quer ser dono de si Quer ser dono de si mesmo E o Espírito Santo Está te dizendo Hoje é noite De você voltar a enxergar E você voltar a andar de novo Hoje é noite De você ouvir a minha voz E dizer Indireita Indireita Eu estou sentindo O Espírito Santo Aqui dando vista Aos cegos E colocando os paralíticos Espirituais Para andar de novo Está acontecendo no templo E alguém está dizendo assim O que é isso? É Jesus que está entrando Porque se você arrumou a casa Deixou a palavra entrar E o Espírito Santo agir Tem milagre para acontecer E enquanto a Bíblia diz Que Jesus está fazendo maravilhas Porque essa expressão Maravilhas aqui Só é usado No livro de Mateus No capítulo 21 Esta expressão referente Cristo Maravilhas Porque isso aqui É excepcional Jesus está fazendo maravilhas Isso aqui você não vê todo dia Porque arrumar casa Colocar a palavra Deixar o Espírito agir É milagre Porque Jesus está fazendo maravilhas A Bíblia está dizendo Que alguém se levanta E diz assim Mas por que ele está fazendo isso? Enquanto ele está fazendo A Bíblia vai dizer Que alguém está cantando Osana 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 Ao filho De Davi E alguém está olhando E dizendo Mas como é que ele está fazendo Tudo isso? E alguém está olhando E dizendo Eu não quero saber Como ele faz Eu quero saber de dizer Osana Osana Dá para dizer isso aí? Osana Osana Ao filho De Davi E tem alguém Indignado Porque tem alguém Adorando Tem alguém Indignado Porque tem alguém Glorificando Tem alguém Indignado Porque tem alguém Dando a glória A Deus mais alto Abrindo a boca Mais alto É porque Jesus Está fazendo maravilha Oh glória Levante a tua mão Porque hoje é noite Dele fazer maravilha Hoje é noite Oh glória Oh glória Oh glória Solta esse grito Que está travado Na sua garganta Libera esse glória Que está travado Porque Jesus Está fazendo Maravilha Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Porque quando ele Começa a fazer Ele não para Ele faz maravilha Ele faz maravilha Ele faz maravilha Ele faz maravilha Tem maravilha De Deus Para alcançar A tua casa Tem maravilha De Deus Para alcançar A tua ministério Tem maravilha De Deus Para alcançar A tua família Tem, 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 tem Tem, tem, tem Porque tem alguém indignado Porque tem alguém adorando E eu aprendo uma coisa Muito simples Porque na nossa caminhada Vai oferecer Ou vai aparecer Muita gente Para te tirar Do propósito Do que para te chegar Perto de Deus Vai aparecer Gente para te dizer Hoje você está comigo Hoje o final de semana É meu Hoje eu te ajudo a entrar Vai ter gente Que vai te colocar Mas tem gente Que está dizendo Não vai não Porque enquanto Eles estão indo Jesus está fazendo Maravilha Enquanto Jesus está indo Tua boca ainda tem Glória para dar Enquanto tem muitos Que estão aí Rompendo e indo embora Deixa aí Mas não saia Porque a Bíblia está dizendo Que enquanto Jesus Faz maravilhas E alguém está cantando Alguém está olhando Para Jesus e dizendo O senhor não está vendo O que eles estão dizendo? E Jesus A Bíblia diz Que Jesus olha para eles E diz Nunca lê Da boca dos pequeninos Saiu perfeito E a Bíblia está dizendo E Jesus Os deixou E foi embora E quando nós lemos isso Parece paradoxal Porque Jesus faz um esforço Muito grande Jesus faz algo Muito grande Faz um trabalho Muito grande Para ir embora E parece Que quando Jesus A expressão Que está dizendo Jesus os deixou Parece que deixa só Mas não Porque a obra Ele começa Mas quem termina É você O que ele começou A fazer Ele já começou Mas ele está dizendo A obra Quem vai terminar É você Eu já comecei A obra espiritual Na tua vida Eu já te dei Dons espirituais Fruto do Espírito Eu já te renovei Eu já te lavei Eu já te purifiquei Mas agora Quem continua É você Se você quiser pregar Você prega Quiser cantar Você canta Quiser profetizar Você profetiza Mas quem continua A obra É você É você É você É você Que continua Eu quero que você Olhe para esse irmão Que está do teu lado Não é costume meu Mas hoje a palavra Pede Eu quero que você Olhe e diga assim Vai parar Ou vai continuar Vai deixar essa luta Te travar Vai Vai deixar esse deserto Impedir a tua vitória Vai Vai deixar esse inimigo Se levantando E vai deixar esse negócio Desse jeito Ou vai dizer Para Satanás Hoje eu saio Da minha frente Ou eu vou passar Por cima Oh glória Porque a obra Quem continua Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem continua É você Quem continua É você Enquanto eu estou pregando aqui O Espírito Santo Está te dando força Ânimo Vigor Espiritual Para você continuar Continua 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 Cheio Do Espírito Cheio Da unção O Espírito Santo Quer se mover Sobre nós Agora Você vai voltar A ser o que era Vai voltar A ser fervoroso De novo Fervorosa De novo Você vai voltar A ser cheio Do Espírito Vai voltar Dentro da tua casa Transbordando Da presença De Deus E a Bíblia está dizendo E Jesus Os deixou Porque alguém pergunta Para que que ele Arrumou a casa Para que que ele Colocou a palavra Na mesa Para que que ele Fez maravilhas E fez milagres É porque Eu e você Nós não sabemos O que Jesus É capaz De fazer Para restaurar Um culto Você não sabe O que Jesus É capaz De fazer Para você Fazer você Voltar de novo A ser o que era Você não sabe O que Jesus É capaz De fazer Para você Fazer você Orar de novo Buscar de novo Clamar de novo Você não sabe O que ele é capaz De fazer Para restaurar A tua vida espiritual Porque quem Se organizou Para ele Ele não perde Ele vai atrás Porque se tratando Das características De Cristo Eu falo É sincero Se tratando Das características De Jesus A primeira Delas É que quem Ele investiu Tempo Quem ele investiu Ministério Quem ele investiu Vocação Não vai terminar Assim Deus está liberando Uma palavra Para alguém Nesta noite Teu ministério Tua chamada Não vai terminar Assim O que Deus Tem na tua vida Não vai terminar Assim Porque Deus Porque Deus Está te dizendo Enquanto ele Está trabalhando Aqui A tua vida espiritual Muda Enquanto ele Está trabalhando Aqui Você vai voltar De novo Sonhar com o altar Sonhar com as coisas De Deus Vai começar A organizar A vida E vai dizer Para ele Faz o que o senhor Quiser Que eu continuo A obra Se coloque de pé Nesta noite Com a permissão Do nosso pastor Eu não sei Se já chegou Ela estava no trânsito Cantora Andrelina Se você estiver Por aí Está Vem Eu quero que você Dê a mão A esse irmão Que está do teu lado Agora E essa palavra É para quem Está dizendo Para Jesus Eu preciso Que o senhor Entre e organize Mesmo Eu preciso Que o senhor Coloque as coisas Num lugar Eu preciso Que o senhor Coloque as coisas Num devido lugar E ele vai começar A colocar Ele vai começar A trabalhar Agora A tua vida Espiritual Não vai terminar Desse jeito Porque Jesus Está na casa E está dizendo Eu estou organizando Agora Eu estou organizando Agora Feche os seus olhos E é você Com Deus Agora Eu convido Os crentes Olhar para o céu Agora Pastor Como o crente Olha para o céu De olhos fechados Crente que olha Para o céu De olhos fechados Vê seu Do lado aberto Do lado de dentro E ele está dizendo Para você Que comece A restauração Agora 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 Comece a falar Com ele Comece a falar Com ele Agora Comece a falar Agora Boa! Oh, glória! É com muita alegria no meu coração que eu cumprimento o povo mais feliz da terra com a paz do Senhor. Deus está presente neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Marta e Maria mandaram recado dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro seu. E aí? Então Jesus disse para o mensageiro, vai lá você primeiro, depois eu chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chega. Mas de repente ouve o malvoroço, as ruas chorando, a se lamentarem. Pois o importo não aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. E aí? E aí? Todos chorando e Jesus não chega. Embalsamando e Jesus não chega. Põe no sepulcro 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 e Jesus não chega. Se tu tivesse a vida, ele não mudou nunca Mas Jesus disse, mata, com sua voz não calma O teu irmão hoje para em ressuscitar Sabe por quê? Pois o milagre eu opero É quando eu quero, remonta a perda Pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou, é no meu tempo Mas quando eu chegar, remonta a perda Eu vou fazer o impossível, não deixei a minha glória Eu não estou entendendo nada Mas quem te derramar a tempestade Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você Olha aqui, porém meu filho Tenho um segredo pra você ter a vitória Remove a perda da incredulidade agora Pois o milagre entre os seus vou operar Escuta, remove a perda que eu curo Eubarro, liberto Não seu credo, não cadê-lo Não seu credo, não cadê-lo Não seu credo, não cadê-lo Eu manifesto, não cadê-lo Eu tiro, eu tiro, eu embarro Quebro o acidente, corto Ai, ai, ai Ah, pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída E como resposta, te digo, eu sou vida Creia, não somente eu sou o que sou Entendeu? Não, pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída E como resposta, te digo, eu sou vida Creia, não somente eu sou o que sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o que sou Você pode levantar as mãos do céu e agradecer a Deus por tudo Engençando a gente работa com a gente Agora, a gente vaiожу um pouco de 10 de colegas A gente vai querer se formar as mãos do céu e agradecer a Deus Eu sou o castigo Os contos são bravos Com o que eu дети, como eu criança America Decido ela 주�des Foi esperado Com... Glórias ao nome de Jesus Dê um abraço nesse irmão que está do teu lado Diga Jesus entrou no templo Pode se assentar por gentileza Diga Jesus entrou no templo